E começou hoje o transporte gratuito urbano do programa Tarifa Zero oferecido pela Prefeitura de Piuí. O serviço tem duas rotas pré-estabelecidas, funcionando de segunda a sexta-feira, das 5 da manhã às 10 da noite. Aos sábados, o transporte será das 5 da manhã às 4 da tarde. Na semana passada, o setor de trânsito e mobilidade urbana da Prefeitura concluiu a demarcação dos pontos de embarque e desembarque de passageiros. Ao todo, são 30 pontos em toda a cidade de Piuí, passando por praças, ruas e avenidas. A frota disponibilizada é composta por três veículos, dois deles mantidos em operação diária e um reserva. A empresa vencedora da licitação é a Aviação Sul de Minas Limitada, da cidade de Carmo do Rio Claro. Bem, o Jornal da Onda esteve no ponto de partida na escola deputado Euripe Descraide e conversou com o diretor de trânsito e mobilidade urbana da Prefeitura, Wallace Santana. Olá a todos aí da Onda Oeste. A gente queria falar um pouco sobre o início que teve o transporte público da cidade. Eu estive acompanhando agora, na primeira volta, às 5 horas da manhã, a Rota 2, a Rota Vermelha. Onde a gente não teve dificuldade alguma, com uma nova de ônibus. Algumas pessoas já esperando nos pontos. Não foram muito, mas algumas a gente já teve. E assim, o pessoal ainda às vezes está meio perdido com horários. Logo, logo nós estaremos aí divulgando os horários novos, que estará passando essa circular, vamos dizer assim. O pessoal está mais tranquilo no embarque e desembarque. Na Rota 2, o Toninho, que é o secretário de transporte, também acompanhou também. Nós gastamos na primeira volta, por ser mais tranquilo, por ter menos fluxo de trânsito, por ter menos pessoas nos pontos, gastamos em torno de 1 hora e 20. Não as 2 horas e 15, como tinha sido divulgado. Isso vai depender também do fluxo, do trânsito. Às vezes pode ser 1 hora e 20, 1 hora e 30. Chegando até no máximo 2 horas, dependendo do horário de pico que a gente tem na cidade. A gente quer que tudo ocorra da melhor maneira possível. E qualquer situação que venha, algum ponto a ser mudado, alguma adequação a ser feita, a prefeitura vai estar informando ao cidadão aí também. Muito bem, 8h38, para você que acompanhou aí pelo Facebook, pelo YouTube, viu aí que o nosso repórter João Vítor Emanuel já embarcou no circular e ele está rodando aí no circular e acompanhando, para ouvir a manifestação da população, o que está achando, para identificar as rotas, fazer uma matéria completa para trazer essa informação para você, ouvinte da Ondoeste.